Se não me me transformar, eu não vou demorar Não vou me dar um surto aqui, não vai nem me contar Você vai gostar, mas eu quis te contar Eu tenho um medo, eu me meti no meio do seu coração Tudo não me eroniza, eu nunca vi visando E se eu consigo assim, eu sei que não vou ser Eu te amo de verdade, me amo da manchinha Eu te amo de verdade, me amo da manchinha Não quero mais trabalhar, eu não sei Eu te amo da manchinha Eu te amo da manchinha, eu te amo da manchinha Eu te amo da manchinha, eu te amo da manchinha Eu te amo da manchinha, eu te amo da manchinha Eu te amo da manchinha, eu te amo da manchinha Eu te amo da manchinha, eu te amo da manchinha E aí